Música Pessoal, aqui estão a todo vapor pessoal Em breve a nossa avenida perimetral vai estar ligada aqui na frente com a outra que já está concluída Sentido aí o parque de exposição na cidade e também o açude do Poço Verde Aqui pessoal está sendo, olha, construída aqui uma grande obra já próxima aqui a nova avenida perimetral Pessoal ali trabalhando Aqui o barro que as máquinas estão colocando E a obra está ficando bonita pessoal Dia após dia Estão trabalhando aqui para que em breve essa nova avenida perimetral esteja concluída Ali na frente vocês podem ver o outro trecho que já está concluído E ele vai até o parque de exposição aqui da cidade Música 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 Música